Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo a fazer aqui uma tinta caseira lavável É isso mesmo que você ouviu, tá? Nessa mesma tinta, antes dela virar tinta, ela vira um verniz super eficiente e brilhante Pra você estar utilizando aí na sua casa, tá? O que a gente vai precisar, Jennifer, pra estar fazendo aí esse verniz e essa tinta lavável? Vamos lá, vamos estar precisando de óleo, tá? Óleo de cozinha Jennifer, posso usar o óleo usado? Não sei, nunca fiz o teste Então se você quiser utilizar o óleo usado aí e me contar, me avisa Tá? Eu utilizo aqui o óleo novo, tá? 50ml 50ml de óleo Óleo de cozinha Óleo de cozinhar Vamos lá Próxima coisa que a gente vai utilizar Nossa cola maravilhosa Wood Wood 3 Jennifer, onde eu consigo comprar essa cola? Então, vou deixar aqui embaixo o link na descrição do nosso vídeo, tá? Com o site já indo direto lá pro produto Pra você estar adquirindo o seu E não se esqueça que eu deixo sempre aqui pra vocês um cupom de desconto, hein? Então não esqueça de utilizá-lo pra você pagar menos ainda Ó, Wood Wood 3 A gente vai utilizar da Wood Wood 3 200ml 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 Deixa só eu tirar aqui essa tampinha pra ser mais rápido, tá? Que eu fiz um buraquinho aqui tão pequeno Que tá sendo sofrimento Jennifer Posso utilizar outra cola branca normal? Sim Mas Não vai ser uma tinta lavável, tá bom? É porque a Wood Wood 3, gente Ela é super eficiente, tá? Por isso que eu falo pra vocês dela Porque é uma cola super eficiente Vai deixar aí você fazer esse trabalho lavável Então vale super a pena o investimento, tá? Você vai estar podendo pintar aí É... Vidro, madeira Ih, desculpa São 200ml 200ml, Jennifer É... Vidro, madeira Parede Seus efeitos Então vale super a pena, tá? Jennifer Não tenho como comprar agora Mas queria muito a Wood Wood 3 Então Quando acabar o vídeo, tá? Não dá agora não, hein? Quando acabar o vídeo Vai aqui Que o primeiro comentário Da lista Vai ser o meu aí Com as regrinhas Pra você estar concorrendo A um sorteio de 3 Colas Wood Wood 3 Super show de boa, né? Ai, gente Top Então Não perca tempo Bom, pessoal Você vai pegar aí a sua cola Tá? E vai derramar dentro de um pote Onde você vai escolher aí Pra tá misturando Tá fazendo nosso verniz A nossa tinta Vai derramar primeiro a cola Depois o óleo E você vai mexer Bem, tá? Depois de mexido Vai chegar numa consistência Assim, bem grossinha Eu aqui vou estar fazendo o teste Nessa peça de madeira Pra vocês verem o resultado, tá? Daqui a pouquinho Quando secar Jennifer Vai ficar assim Branco? Não Quando secar Ele vai ficar transparente, tá? Então Inicialmente Essa já é a mistura Do verniz Depois Eu pigmentei aqui Com preto, tá? Mas você vai pigmentar Na tonalidade Que você desejar Eu pigmentei com preto Porque eu já tenho Um vídeo aqui no canal Pra tá utilizando Algo que eu vou pintar Com essa tinta Então Eu já vou aproveitar Ela, tá? A gente faz aqui E utiliza ela Pra vocês verem Que a coisa é boa mesmo Então você vai misturar bem E vocês vão perceber Que a consistência dela Vai mudar Tá? Vou mostrar pra vocês Olha só Como que a consistência Vai mudando Vai ficar bem lisinho Olha Igual tá aí no vídeo Aí sim A gente vai poder aplicar Lembrando que essa tinta Você vai poder aplicar Em madeira Em vidros Em paredes internas Em efeitos Então assim Ajuda muito Tá bom, pessoal? É uma tinta super eficiente E pra ela ser lavável Não esqueça É necessário usar A U de U de 3 Tá bom? Bom Você que ainda não é inscrito No canal Corre aqui embaixo Se inscreva É rapidinho Ativa o sininho Pra receber as notificações E participa aqui conosco Que tem muita dica bacana Chegando, tá? Esse foi o resultado Da madeira, ó Agora Eu vou tá passando aqui Nesse vidro, ó Nessa garrafa Inclusive Nós fizemos um primer Também, tá, pessoal? Ensinamos a fazer Um primer também Pra garrafas de vidro Que tá aqui também No canal Vou deixar o link Aqui na descrição Olha esse resultado, gente Olha o brilho Eu vou passar a mão Pra vocês verem Que não solta na mão Que ficou realmente Brilhoso, olha Ó Tá vendo que top? Agora eu vou lavar A nossa garrafa E olha isso Gente É super top Óbvio que não dá Pra você ficar passando Esponja Esfregando, gente É pra se caso For cair uma água Ou precisar Passar uma aguinha Assim Você pode fazer Que a tinta Aguenta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Da nossa dica de hoje Se gostou Já deixa o seu joinha Curte Comenta E compartilha Pra tá ajudando A gente a crescer O nosso canal Tá bom? Então não deixe aí De deixar o seu joinha E deixar o seu comentário Um beijão E até o próximo vídeo Tchau